Hoje o Jornal Tarobá estreia uma nova série de reportagens, modo de fazer. Nossa equipe fez um tour pelas indústrias paranaenses para entender como são fabricados diversos produtos. E a gente vai mostrar porque o Paraná tem se transformado em uma potência industrial. O modo de fazer da indústria paranaense tem muitas maneiras, mas a receita usada tem gerado bons resultados. A matéria-prima de qualidade, a mão de obra especializada e a força empreendedora do paranaense tem ajudado o Estado a se tornar a quarta potência industrial. Aqui estão instaladas importantes indústrias automotivas e também grandes empresas alimentícias, o que ajuda o Paraná a ocupar o quinto lugar geral no PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nós fomos assim nos profissionalizando, nós fomos nos industrializando e felizmente hoje o Paraná é essa quarta potência industrial. E até considerando, segundo dados da nossa equipe econômica, a gente sempre está ali muito próximo do Rio Grande do Sul e o fato novo é que em Minas Gerais, devido a algumas questões, especialmente do minério de ferro e algumas crises que eles tiveram internamente, hoje nós já estamos praticamente ali tentando alcançar esse terceiro PIB industrial. Depois de um longo período de crise e ter enfrentado resultados negativos, os bons resultados começam a aparecer. O IBGE revelou dados que podem ser animadores. Em maio, a produção brasileira cresceu em 10 dos 14 locais pesquisados. E aqui no Paraná, o resultado foi o terceiro mais alto. O setor que mais impactou o resultado foi exatamente o setor de material de transporte, que engloba automóveis, caminhões e que tem uma participação significativa no Paraná. Outro setor que impactou também, e isso é devido a novos investimentos, o setor de papel e celulose, que está aumentando sua participação de vendas dentro do país, mas também está aumentando suas exportações. O desempenho mostra uma tendência de recuperação na indústria. Mas o presidente da federação afirma, se a crise política não gerasse tanta incerteza, os resultados poderiam ser melhores. E a gente sabe que essas questões de corrupção, tantas denúncias, elas ainda estarão trazendo algumas dificuldades para a economia como um todo. Mas o lado bom é que com essa crise, o empreendedor também está conseguindo andar um pouco mais com as suas energias, com as suas próprias pernas, tentando separar essa crise. Mas dizer que vai ter uma retomada, aquele ânimo, é realmente só quando a gente superar a crise política que ela continua em curso. Apesar de muitos desafios pela frente, ainda há muito potencial a ser explorado. É o modo de fazer paranaense que vai ajudar a gerar ainda mais bons resultados.